E aí, e aí, e aí, e aí, bom dia, preparado para mais uma semana? Graças a Deus, creia, creia, vai dar certo, é ué, reforça as energias. Pessoal, então, 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 bom dia, bom dia, estive lá na pedreira ontem, fiz um vídeo lá da vista de lá pra cá. Então, antes de tudo, se inscreve e compartilha o nosso vídeo, ajuda o nosso canal a crescer e vambora pro vídeo que eu fiz lá na pedreira. Então, galera, beleza, beleza, tô aqui, ó, na pedreira Pá do Lopes, olha que visão da nossa comunidade, hein, pessoal? Tá lá, bairro Serra, uma vista que há muito tempo eu não tinha visto, tô aqui, pedreira Pá do Lopes, pode ver, tô aqui, ó, dentro dela. Tô aqui, ó, vamos descer, tô aqui, ó, só pra você ver que vista panorâmica lá, hein, pessoal? Olha lá a Serra do Curral, vou ter que passar um pouco pra cá, ó, olha lá pra você ver longe que a gente faz trilha lá, ó, e é isso aí, pessoal, né? É, pessoal, outra vista da pedreira Pá do Lopes, pode ver, tá ali o paredão, tá ali embaixo, lá o IPI lá, né? Olha só pra você ver que vista panorâmica, pessoal, bonitinhas, cafezal, o cafezal lá em cima, pessoal, bairro Serra, Tô aqui dentro da pedreira, uma vista, assim, incrível, vou passar esse vídeo lá no YouTube, lá, pode ver que lá no Buriti tá chovendo, vou até puxar o zoom pra vocês verem, ó, olha lá no Buriti tá chovendo, aqui já é a comunidade Serra, a Serra lá, ó, olha a Serra lá em cima, lá, ó, aqui de dentro da pedreira Pá do Lopes, ó, dentro da pedreira aqui, ó, então, é isso aí, pessoal, só essa vileta. Essa vileta aí pra nós aí, beleza? Vou puxar aqui, ó, olha lá, tô aqui dentro da comunidade, olha lá pra vocês verem, beleza? É isso aí, então, tamo junto, mais produções, procurando fazer o melhor aí, né? E vou postar esse vídeo lá no canal pra nós, lá, BH Minas Gerais. Esse aí, pedreira Pá do Lopes, BH Minas Gerais, tá lá o Buriti chovendo, pesado, ali, é isso aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, mais produções, é isso aí, fui. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.